Mais um crime brutal foi registrado aqui em Porto Velho, na Zona Leste. De acordo com informações, um professor da rede municipal e estadual de ensino foi morto aqui na sua residência, na rua Pernambuco, no bairro 13 Marias, como eu falei, na Zona Leste de Porto Velho. De acordo com informações, próximo da meia-noite, uma hora da manhã, o sobrinho dele vinha chegando aqui quando se deparou com uma pessoa saindo com o carro do tio. Ele estranhou e perguntou, inclusive, para o condutor do veículo o que ele estava fazendo com o carro do tio dele. Ele falou que estava saindo para comprar sorvete e que o tio dele estaria aqui dentro. Quando o sobrinho da vítima entrou aqui, se deparou com o corpo do tio em cima da cama amarrado. Ele se desesperou, chamou outros familiares e chegou a socorrer o Eironilso Cunha de Figueiredo, de 38 anos, o professor, até a unidade de pronto-atendimento aqui mesmo na Zona Leste. Mas, infelizmente, ao chegar na unidade de pronto-atendimento, Eironilso já estava sem vida. A polícia fez várias diligências e logo em seguida recebeu informações de que a pessoa que estava conduzindo o veículo da vítima teria batido o veículo em um porte já na Avenida Jato Arana, na zona sul de Porto Velho. Como você está vendo pelas imagens, o veículo bateu em um porte. Ninguém sabe se ele perdeu o controle do veículo, o que pode ter acontecido, se um ou outro acidente, mas a pessoa que fez aí, que cometeu esse crime, ainda não foi encontrada até o momento. Houve uma grande consternação porque Eironilso era bastante conhecido, como eu falei, professor, tanto da rede municipal como estadual de ensino aqui em Porto Velho. Uma das escolas que ele trabalhava é a Flora Calheiros e também o Daniel Nery aqui na zona leste de Porto Velho. Zé Carlos, você conhecia o Eironilso, a vítima, o professor? Conheci com um vizinho, né? Um bom rapaz passava aí, ele estava no salão aí, não tem? Ali passava, acenava e tal, mas só via ele mesmo que ele ia para o trabalho, voltava e tudo com um rapaz sossegado, cara. Não tinha tudo assim mesmo. Nada contra? Nada contra os vizinhos aí, tudo gente boa mesmo. Aí aconteceu essa tragédia aí, né? Levar a gente para a sua casa sem saber quem é, né? Mataram ele aí, cheguei em casa aí, fiquei só sabendo que ele estava falecido, forcado com uma corda. Ninguém tem maldade com ele aqui, uma pessoa ótima, um trabalhador aí, casa, trabalho. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal e agora ficando aí à disposição da família para o velório e também o sepultamento. A polícia está investigando para tentar chegar até o autor deste crime que aconteceu aqui em Porto Velho, né? De acordo com informações da perícia, o corpo apresentava sinais de enforcamento de esganadura. E resta agora a polícia tentar identificar chegar ao autor deste homicídio aqui na capital. Com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia Urgente.